Fala sobrinho, sou Alex na área, tudo bem com vocês? Bora lá pra aquele vídeo maroto do mês, top 10. Será que saiu alguma coisa esse mês? Esse mês teve bastante jogos, mas será que valeu a pena o mês de outubro pra você que tá ganhando de presente o Dia das Crianças, essa assinatura da PS Plus Extra e Deluxe? Será que valeu a pena? Mas bora lá que hoje são 10 jogos e mais uma surpresa que eu guardei pra esse mês pra vocês. Feliz Dia das Crianças e bora pro vídeo que tá barra pesada! E galera, todo mês a gente tem aquela dica especial no canal aqui do Tiozão. Você entrou no vídeo, tem dica especial e a dica do mês é essa aqui galera, 7Card, parceraça oficial aqui do canal do Tiozão. Você compra sua Playstation Plus, você compra seu Game Pass, parcelem até 12x sem juros, vai ser feliz durante um ano. E tem mais, não é só isso que tem na 7Card não, tem todos os tipos de Gift Cards pra vocês, é a queridinha dos games galera. Olha só, você tem cartão de Free Fire, cartões de LOL, cartão de Xbox pra você comprar e tem aqui as suas FIFA Coins. Galera, FC25 na área, tá querendo FIFA Coins? Dá uma corrida aqui, que você compra tanto pra Playstation quanto pra Xbox quanto pra PC. Galera, lembre-se sempre, se tá aqui no canal do Tiozão, pode confiar, olha só, você parcela até 12x no cartão, você tem o pagamento via Pix. O envio é em Express Digital em até 2 horas pra você, a loja é autorizada, tá galera? Fica tranquilo. E o site é 100% seguro. Dá uma olhada aqui que você vai encontrar muitas coisas que você vai se interessar. É só você olhar aí no primeiro link que está na descrição do vídeo. 7Card, parceraça do Tiozão! Galera, a primeira surpresa que eu tenho pra vocês essa noite, eu falei que é sempre o Top 10, mas esse vocês vão ter um a mais. Por quê? Porque no mês de outubro, antes de tudo, pode ser considerado que esse jogo aqui, ele foi de setembro. Porque ele entrou depois no catálogo e eu fiquei feliz pra caramba, porque sem brincadeira, esse jogo custa R$349,90 e ele tá completo pra você. Cara, The Last of Us, parte 1, ele é de PS3, ele foi lançado remaster pra PS4 e agora chegou no PS5 com esses gráficos 4K, 60fps. Cara, ficou muito bonito. Eu como eu sou assinante da Playstation Plus Deluxe, eu já tinha feito aquela experimentação desse jogo aqui e eu fiquei com muita vontade, véi, de zerar ele. Eu tenho ele de Playstation 3, cara, mas o de PS5 eu também queria ter ele, só que 350 barão é complicado, mas agora que ele entrou aqui, deve ficar aí uns 6 meses aí, pelo menos aí pra nós zerarmos essa obra-prima. Tô pensando em fazer live, você deixa aí nos comentários se você quer ver live dele, beleza? Volto pro próximo. Então agora sim, oficialmente estamos começando o nosso Top 10 com o primeiro da noite, que é o Gus Busters Spirits Unleashed Hector Edition. Tem muito jogo que tem um nome gigantesco nessa lista de hoje aqui, viu galera? E sim, é um jogo legal. Os jogos dos caça-fantasmas são muito famosos por ser uma bosta, mas dessa vez não é. Cara, que jogo legal. O gráfico é o Cell Shading, eu fico assim com uma raiva quando eles fazem isso. Eles podiam fazer um troço mais realista, mas agora eles estão cismando com esse gráfico do Cell Shading e isso me deixa nervoso. Mas o jogo é divertidíssimo. Você vai não só ter aquelas missões pra você fazer, ele é tipo bem parecido com o filme, que ele tem muitas sacadas, tem muitas piadas. Você se diverte caçando os fantasmas de fato, galera. Você vai passar uma jornada, se você é da década dos anos 80, 90, assim como seu tiozão. Você vai gostar porque você vai ver os personagens mais queridos, você não vai ser nada assim inventado pra fazer o jogo. É uma história que vai estar sempre dentro do universo realmente do Ghostbusters e a gameplay dele é muito legal. Você vai se divertir pra caralho. E o próximo da lista, Ghost Recon Wildlands. É jogo véi, mas é jogo bom. Pra Ghost Recon a gente não precisa falar muita coisa. Mas ele é um Tom Clancy's, né? É assim, é um estilo de jogo mais espionagem. É um estilo de jogo que você tem mais estratégia pra você jogar o jogo. Eu sei que ele é bem no estilo Counter Strike, que você vai mais pra batalha. É mais frenético, não é tão paradão igual os Tom Clancy's, que é mais espionagem. Mas, cara, ele não perde a essência. Você tem que a todo momento estar montando aquela super equipe, aquela super estratégia. Você tem que atacar nos pontos certos, você tem que fazer uma gameplay impecável pra você sobreviver aos ambientes mais hostiços, assim, na minha humilde opinião, de todas as séries. Esse jogo é barra pesada demais. É um dos meus preferidos, por quê? Porque eu não sou jogador online, véi. Eu sou jogador campanha. E esse cara, esse jogo aqui, véi, ele tem uma campanha fenomenal. E, galera, o terceiro da nossa lista é o Overpass 2. Se eles lançam o 2, significa que o 1 fez sucesso. E, realmente, galera, é um jogo legal pra caramba. Se você quiser fazer aquela gameplay mais despretensiosa, sem ter que pensar muito, você só quer sentar, pegar o controle ali e jogar qualquer coisa e se divertir, esse jogo é muito legal. Você joga, tipo, com os bugs, né? Os mini bugs que falavam na minha época. Hoje em dia eu nem sei como é que chamam esses carros. Se é gaiola, se é... sei lá, doido. Eu sei que esses carros são aqueles carros brutos, né? Que sobe montanha, sobe parede, sobe tudo quanto é lugar. E esse estilo de jogo me lembra muito aquele HVMX, negócio assim, né? Que é o de motocross. É tipo isso aí, véi. É divertido pra caramba. Galera, agora com vocês, Return to Monkey Island. Você conhece o primeiro, The Adventures of the Monkey Island. É só se você for da minha idade ou um pouco mais novo. Eu sei que não é pra todos esse jogo, mas eu quero te aconselhar a dar uma chance. Galera, como é que funciona esse jogo? Isso é um point and click. Vocês já jogaram aqueles jogos de detetive que tem no Facebook? Ou então, você já jogou aqueles jogos de estilo Mist? Ou até mesmo o Scooby-Doo lá de Mega Drive? É o jogo é um point and click. Que vai contando toda a história de piratas. Que você é um marujo. É muito engraçado se você curte, assim, uma parada light. Uma parada pra você, tipo, assistir um desenho animado interativo. É um jogo bem detetive. É um jogo bem de você usar cuca pra jogar. Você tem que fazer um monte de quebra-cabeça na tela usando itens que você tem, clicando nas coisas pra você desvendar os mistérios. Pra você interagir com o jogo. É como se fosse um desenho animado e interativo. Ó, só pra você saber. Esse jogo, ele é feito em companhia com a Lucas Filmes. Pode ter certeza que é bom. Galera, agora sim, vamos falar de um jogo de Halloween. É, esse é a barra pesada The Dark Pictures. Galera, esse jogo é, meu Deus do céu, vai, prepara pras imagens. Tu já jogou aquele jogo Fatal Frame? É, lá de PS2. Que você anda na casa, mal-assombrada, com uma máquina fotográfica pra você tirar foto, assim, do nada, parece uns trens esquisitos ali nas imagens. É, é desse estilo. É bem macabro. É bem cabuloso. Se você curte, assim, uma história de terror. Esse é aquelas histórias lendárias japonesas, você tá ligado? Tem uns contos japoneses que é mais ou menos desse estilo. Você só consegue capturar algumas coisas sobrenaturais através de uma câmera fotográfica. Ele vai fazer você sentir um friozinho na barriga ali, jogando ele, principalmente se você jogar com aquele headset pra... Porque jogo de terror tem que ser jogado com headset, né? Galera, agora esse jogo, véi, o nome desse jogo é Fire Fighting Simulator The Squad. Eu gostei, eu gostei desse jogo, véi. Você vai entrar na pele de um bombeiro, né, e vai salvar as pessoas. Cara, jogo legal. Ele é envolvente. Sabe, não sei se você já assistiu alguns filmes que são de bombeiros, de resgate, essas coisas assim. Tem até aquele CSI, né, Fire, um negócio assim, mais ou menos aquilo ali. É legal, véi. Pra você que curte ser herói, aqui você vai poder ser um herói de verdade. Principalmente nessas épocas, né, que estão acontecendo muitas queimadas. Você, às vezes, fica com raiva daquele fedor que fica na sua casa. Pois é, doido. Aqui você pode apagar esses fogos aí, essas queimadas aí. E me lembrou demais um jogo do Super Nintendo que agora me falhou a memória do jogo. Mas, cara, é uma gameplay totalmente, assim, diferente. É uma coisa inesperada. É não um jogo comum. Vale, sim, entrar nesse Top 10 pra te dar aquela dica, pra sair das mesmices dos jogos. Esse jogo é diferentão e é muito legal. E o campeão da noite aí pra vocês é o Dead Island 2. Gosto de falar assim porque é um jogo pra jogador caro. É aquele jogo caro. Esse jogo é caro. Nunca baixou de preço. Ele é um jogo de 2023. Não vejo promoção dele. Classiqueira. Apocalipse zumbi frenético. E esse aqui ele é diferente porque, de fato, você é um zumbizão, tá ligado? No meio do nada ali você fica freak e só vai. É uma temática curiosa porque, além de você ficar aí doidão aí pela cidade aí, caçando, né, porque você fica caçando zumbi nesse jogo. Você também se transforma às vezes em um deles e eu achei, olha lá, olha lá, olha lá. Olha o momento em que ele começa a se transformar. Eu achei muito legal. Tem aquela pegada do Dead Rising, sabe? Aquele humor sarcástico com bastante armas pra você montar, pra você fazer a sua gameplay ficar mais divertida. O mapa desse Dead Island 2 também. Apesar dele não ter feito tanto sucesso igual ao Dead Island 1. O mapa desse aqui é bem melhor, então dá pra você fazer muito mais coisa. É frenético. O jogo é muito bom. E todo mês tem sempre um jogo pra você aproveitar no seu PSVR 2 ou Último Dobra Tempo, ou The Last Clock Winder. Esse aqui eu achei ele menos ruim, tá galera? Não faz o menor sentido pra você que tem o PSVR, não fez muito sentido pra mim porque eu não tenho. Mas ele pelo menos é mais bonito que os outros jogos que apareceram por aí, tá ligado? Porque todo mês eles colocam jogo e é muito ruim os jogos que eles colocam aqui. Esse é menos ruim, não tô falando que ele é bom não, tá? Você é tipo esse robôzinho aí que eu fazendo esses negócios aí, ó. Apertando, você tem essas mãos imaginárias de novo. Não tem sentido nenhum esse jogo, véi. Pra quê? O cara gasta 5 mil reais num óculos desse pra jogar esse estranho. Quando eu continuo repetindo. O único jogo que é bom desse estranho aqui é o do Homem de Ferro. Pra você ficar voando e vendo ali naquele óculos ali, mano. É muito ruim esse jogo, não é minha opinião. Se você discorda, por favor, discorda aí nos comentários aí que eu quero saber. Agora, esse mês nos clássicos, arrebentar a boca do balão. Jogar Dino Crisis, que é aquele remasse. É o Resident Evil de dinossauro. Vocês sabem que Resident Evil são os meus jogos preferidos da vida. Esse aqui, cara, é de PS1, Dino Crisis 1. Eu acredito que mês que vem vai sair o 2 aqui. Cara, experiência. Só joga, só vai. Uma revitação nos anos 90 ali na raizeira do estilo 3D quando começou. Dino Crisis, finalmente um jogo excelente no catálogo de clássicos. E também no catálogo de clássicos, Siren ou Siren. Ou, pra você que é fã de Pearl Jam, também tem essa música. Siren, depois você escuta aí. É bem estilão ali. Alone in the Dark, Silent Hill. Pô, umas imagens aqui pra você ver, umas imagens meio bizarras. Esse é de PS2. Esse é de PS1, não. Por isso vocês vão ver que as imagens são um pouco melhor do que as de PS1. Mas é jogo cabuloso. Cara, são imagens fortes. Vocês estão vendo ali? Mas é barra pesadíssima. Então, galera, é isso aí, cara. Por favor, se você gostou, deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho, hein? Vou falar pra vocês a minha opinião do mês. Cara, melhorou demais com relação ao mês de setembro. Galera, o mês de setembro foi horroroso. Horroroso. Pra mim, não salvou nenhum mês passado. Mentira. Um salvou, mas mesmo assim não é muito a minha gameplay. Que é o Far Cry. Tirando o Far Cry, o restante lá, a galera ficou horroroso. Esse mês, eu citei esses jogos aqui. E tiveram, sim, jogos ainda que poderiam ter entrado nesse top 10. Realmente, o mês foi muito bom. Entraram no total 14 jogos. E os jogos dos clássicos também arrebentaram a boca do balão. Sobre isso, é sempre o maior privilégio de estar aqui com vocês. Por favor, um beijo, um fio, meu Deus. E até a próxima, valeu! E até a próxima, valeu!